Eu testei o novo Super Mario Wonder no Steam Deck no dia seguinte do lançamento do jogo e em vários momentos o jogo enfrentava ali algumas quedas de FPS e até umas travadas que atrapalhavam a nossa experiência. Mas agora, fazendo um ajuste simples, a gente já consegue aproveitar esse jogo com 60 FPS cravados. Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vim trazer pra vocês essa dica que na verdade um inscrito aqui do canal mandou pra mim lá no Instagram e também comentou no vídeo que eu fiz anteriormente sobre o Mario Wonder. Então valeu demais aí Daniel por ter compartilhado essa dica com a gente. Eu até deixei o comentário dele fixado lá no vídeo anterior, mas como tem bastante gente que às vezes nem olha os comentários, né? Pode somente assistir o vídeo e ver que o jogo não tava rodando tão bem. Eu resolvi trazer então essa dica num vídeo específico pra poder ajudar aí o máximo de pessoas possível. Bom galera, sem muita enrolação, o ajuste que a gente vai precisar fazer é no plugin Power Tools. Eu já falei sobre esse plugin aqui no canal, inclusive recentemente no vídeo que eu fiz sobre ali a saúde da nossa bateria e tudo mais. Mas caso você não tenha aí o Power Tools ou não saiba como instalar plugins, eu vou deixar aqui no card também o vídeo onde eu ensino isso, beleza? Antes de começar a passar as configurações, uma informação importante e útil. Esse procedimento que eu vou ensinar aqui pra vocês, ele não serve só pro Mario Wonder, mas ele serve pra basicamente qualquer jogo aí no Yuzu e até mesmo em outros emuladores. Então sem mais enrolação, bora lá! Primeiro a gente precisa abrir o jogo antes de fazer essas configurações, assim a gente consegue deixá-las salvas pra sempre que a gente rodar o jogo elas já estarem lá e ao mesmo tempo quando a gente não tiver nesse jogo, tiver em algum outro, a gente não sofre aí alguma penalidade ou uma perda de performance por conta disso. Depois de abrir o jogo, a gente vai então até o Power Tools e a primeira coisa que a gente vai fazer é desativar essa opção aqui do SMT. Isso vai fazer com que o Steam Deck utilize apenas os 4 núcleos físicos do processador dele, ao invés de usar também os 8 threads ou processadores lógicos que ele também possui. E você pode estar se perguntando, ué, você vai desabilitar threads do processador e ele vai melhorar a performance? E sim, diminuir as threads aí do processador, principalmente no caso de emuladores, pode trazer benefícios pra gente por basicamente dois motivos. Primeiro porque em geral os emuladores não conseguem fazer um bom uso de múltiplos threads ao mesmo tempo. Então eles acabam já naturalmente usando mais ali os núcleos físicos do processador e em muitos casos, às vezes, eles nem usam todos os núcleos físicos que o processador tem. E em segundo, porque basicamente quando a gente desabilita esses processadores lógicos, né, esses threads aí do nosso processador, os nossos núcleos físicos acabam conseguindo manter os clocks mais altos por mais tempo e isso vai fazer com que a gente tenha mais performance, já que ele não vai precisar ficar gastando energia ou um pouco de processamento ali nesses núcleos extras que estariam ativos. Então é basicamente isso que a gente tá fazendo aqui ao desabilitar o SMT. O próximo ajuste que a gente vai fazer é vir aqui em Governor e mudar aqui essa opção que deve estar dessa maneira para Performance. Isso aqui vai fazer o nosso processador priorizar o máximo de performance possível durante nossa gameplay. A gente vai também ativar aqui a opção Frequency Limits, que são os limites de frequência e aqui o limite mínimo, a gente vai subir de 400 para 3400 MHz. Isso vai fazer com que o nosso processador não fique oscilando muito o clock e tente manter o máximo de performance possível o tempo todo. Para fechar nossas configurações, a gente só precisa descer agora até a opção Persistent Profile. A gente vai ativar essa opção e aqui embaixo vocês vão ver que aparece o Profile Super Mario Bros. Wonder. É muito importante a gente ativar essa opção porque ele vai salvar o perfil de configuração que a gente acabou de fazer para esse jogo. Então toda vez que a gente abrir o jogo, ele já vai automaticamente colocar essas configurações ali e a gente vai ter a mesma performance melhorada porque as configurações vão ser automaticamente carregadas. Quando a gente sair do jogo ou abrir algum outro, ele não vai usar essas mesmas configurações e vai manter a performance padrão que a gente espera do Steam Deck. Por isso, como eu disse anteriormente, é importante fazer essa configuração com o jogo aberto porque a gente consegue salvar esse perfil. Se você fizer essa configuração ali no sistema, ele vai utilizar isso para todas as aplicações e aí a gente pode sentir aí problemas de performance com outros games. Basicamente, o procedimento é esse, galera. Vocês vão ver que fazendo essa configuração aí no Steam Deck, o Mario Wonder vai passar a rodar aí liso nos 60 FPS praticamente o tempo inteiro e não vai ter aquelas travadinhas e quedas que acontecem com mais frequência como eu mostrei no vídeo anterior. Bom, eu fiz aqui um teste jogando a mesma fase para mostrar para vocês aí a diferença de performance com e sem essa configuração ativada e eu joguei obviamente uma fase que eu já tinha jogado para não ter nenhum problema de shaders ou algo do tipo e eu escolhi uma fase também que é de corrida ali, que precisa de rapidez e fluidez onde a gente poderia sentir mais aí a falta de FPS durante o gameplay. Como vocês podem ver, sem essa configuração, o jogo tem uma performance bem mais instável com quedas em vários momentos e algumas travadas de vez em quando. Já com a configuração que eu mostrei para vocês, vocês vão ver aí que a linha de frames fica praticamente reta o tempo inteiro, o jogo roda liso basicamente do início ao fim. Bom, galera, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, não esquece de deixar aí aquele like que ajuda demais o crescimento aqui do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito para não perder os próximos conteúdos que saírem por aqui. Lembra de compartilhar esse vídeo com quem pudesse interessar também. Valeu, galera, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!